que não possa estar vindo até a gente, a gente entrega na região do Paris Ah, então peraí um pouquinho Oi, olá, olá, gente, produtos que vocês amam, tenho certeza olha esses produtos maravilhosos olha, o cartãozinho com o contato, faz correio, faz ônibus, fala aí o que mais faz quem quiser adquirir nossos produtos, lojistas, que não possa estar vindo até a gente a gente faz a entrega na região do Paris e do Paris aceitamos cartão, não colocamos a creche, parcelamos até duas vezes sem juros e também faz correio ônibus a partir de quanto você faz? a partir de 12 peças 12 peças, gente, o preço aqui é diferenciado, produtos de marca maravilhosos esses kits são de Natal, quem quiser adquirir nossos, dar presente, né temos Natura, Eudora, Boticário olha isso, gente, quem não gosta, quem não ama olha, esse aqui tá 45, esse kit? 45, é o kit da Natura gente, vem o que? vem o creme, o creme pra hidratante, corpo, a mão hidratante, corpo, a mão e uma loção uma loção aqui dentro da latinha? isso ai, que lindo, olha esse, Eudora e esse tá quanto? esse tá saindo 45 45, ele vem? é hidratante também hidratante, olha são três tipos de hidratantes ai, que delícia olha, gente, os kits olha aquele, aquele da Avon, né? não, esse daqui é da Avon da Avon, com sabonete dois sabonetes ai, que delícia olha, precinho pra você dar de presente ou revender olha, gente que delícia a linha Ecos olha os estojos que tem aqui maravilhosos linha de maquiagem olha, tacada e varejo o preço aqui os estojos maravilhosos máscaras já tá o preço aí atacado e varejo estojinhos olha pode ser variada? pode ser variada pode ser variada essa máscara é vegana? isso essa daí é uma base ah, é é base uma base máscara é essa, né? isso tem essa máscara também que não é distraída que é sucesso de vendas também da Tango isso olha, deixa corretivo base pincéis 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 incríveis macrilã olha, pincéis olha, pincéis pincéis poda ruby rose você quer uma colônia? isso, é colônia amor e humor essa tá quanto? essa tá saindo 111,90 aí no dinheiro a gente tá 10% de desconto e qual que tiver na promoção a gente mantém os valores da revista e aí, vocês estão quantos? os kitzinhos espuma shampoo infantil tá saindo 27,90 a unidade? isso, a unidade de 29,90 o condicionador 27,90 o shampoo agora para cabelos opa e aqui qual o valor? essas aí o shampoo sai 26 e o condicionador 28 a máscara a máscara que sai na faixa de 46 46 46 aí, temos também a linha da Boticário também de cabelo também a mesh sai 33,90 o creme para pentear e definir os cachos ali em cima o que que é? também são linha de shampoo e condicionador também para cabelos danificados para cabelos danificados a faixa é 27,99 isso né ai que delícia gente esse óleo serve também na promoção de 60 reais a saída por 39,90 a Luna está na promoção óleo Luna por 39,90 o óleo o Ecos Maracujá está saindo de 71,90 por 39,90 ai que delícia olha que delícia tem uns provadorzinhos aqui para vocês a linha Eudora hidratante aqui de 25,90 por 19,90 esse hidratante que marca aqui é? da Jequiti ai Jequiti eu adoro eu tenho tanto a colônia também da Jequiti também que sai desse mesmo valor também de 25,90 por 19,90 pode comprar um só? pode ai já vou me endividar eu amo a Jequiti vamos ver se tem o que eu gosto aliás eu gosto de todos nossa eu ganhei uma vez um desse ameixa aqui é delicioso quanto está esse ameixa negra? esse está saindo 57,90 aí a gente está 10% de desconto 10% de desconto olha aqui R$34,90 esse aqui o que é esse de leite? loção hidratante esse é o refil né? é o refil ai que delícia gente produtos maravilhosos olha gente que gracinha as maletas 120 no atacado 150 no varejo ali tem outra de 176 139 tem como abrir uma pra gente? tem sim vamos abrir uma pra vocês ver vou dar trabalho pra ela vou dar trabalho pra ela fazer ela subir no banquinho é que tem gente que não conhece uma maleta por dentro sabe? ela é subespaçosa tem gente muito curiosa olha a maleta 3 repartição pra você se acabar de colocar as suas maquiagens olha isso gente elas são automáticas ó opa ai que legal que legal tem chavinha também tem chave muito legal espelho também tem com luz maravilhosa olha esse espelho olha esse espelhinho ele tem luzinha LED tem luz LED? tem ah tá você liga ali né isso liga aqui olha que legal ele é recarregável ele aqui você dá pra você subir mais é espelho normal ou é adiamento? pra você tá colocando sua maquiagem aqui seus acessórios e ele vem carregador devido a luz LED tem rabinho dele também aqui eu tô sem o rabinho dele aqui aqui vem um rabinho ai que legal um rabinho de coelhinho gente olha aí o lado novidade aqui na Angel uma graça tá esse é quanto mesmo? 97 97 gente coisa mais linda desliga a luz LED só pra gente ter uma noção ó desligou desligou ai muito legal e tem outro tipo também tem loja completa tá gente completa tem tudo tudo quem quiser conferir os nossos produtos são os originais só vim aqui no Shopping Car no Shopping no Box 11 Box 11 Shopping Car vou mostrar o percurso tá bom? tchau querida obrigada tchau amor vou até lá a porta pra vocês verem onde fica é no corredor da esquerda do Shopping Car olha a entrada do Shopping Car é aqui olha aqui rua João Teodoro 1331 ai você sobe essa ladeirinha chegou aqui quando você chegar no Shopping Car e entrar você logo vai ver a escada rolante lá tá vendo? e o corredor central ai tem o corredor da esquerda e tem o corredor da corredor da direita ali corredor do meio e corredor da esquerda ai você vem pelo corredor da esquerda e você vai chegar rapidinho olha loja 11 olha ela lá beijos até o próximo e o corredor da esquerda